A doação do terreno por parte da Prefeitura de Santa Inês foi aprovada por unanimidade pelos vereadores. Os vereadores entenderam por bem aprovar esse grande projeto de lei que sem dúvida alguma vai trazer o progresso para a nossa cidade. E eu não tenho dúvida também de que vai atender uma demanda muito grande. Nós sabemos a quantidade de pessoas desempregadas aí, a Peixoto vem para isso, para empregar. Nós temos um acordo com ela para que ela só escolha a população de Santa Inês. E esses são os que serão escolhidos para trabalhar nessa empresa. Representantes da empresa estiveram em Santa Inês para acompanhar a sessão. E o resultado foi satisfatório para eles. Já era um sonho do Peixoto estar fixado dentro do estado do Maranhão e escolher o Santa Inês como um ponto estratégico. Logisticamente a operação fluirá melhor. E a partir desse CD aqui dentro de Santa Inês estaremos atuando dentro do estado do Pará. Vamos atender o estado do Pará e também o Piauí. A expectativa é que só em 2015, mais de 150 empregos diretos sejam disponibilizados em Santa Inês com a chegada da empresa. Está previsto 185 empregos diretos, certo? Fora os indiretos que nós estamos trabalhando também com entrega, tem os auxiliares também, o motorista também, provavelmente está com a previsão de contratar também. A previsão é que até o meio do ano que vem a empresa já esteja instalada e em pleno funcionamento em Santa Inês. Depois que a documentação realmente estiver toda pronta, todos os trames estiverem realmente prontos, o Peixoto inicia de imediato a construção. Eu imagino que até o mês de junho, julho do próximo ano já esteja em fase de finalização de toda a estrutura. Obrigado. 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 Obrigado.